Uma jovem bailarina que está internada para uma série de exames e iria se aposentar com o grupo de balé e se apresentar nesse fim de semana, foi surpreendida. Vindo a tristeza da adolescente, a equipe multidisciplinar de um hospital juntamente com parentes e amigas da garota se uniram e ela pode dançar. Roberto Tomás e Héctor Nascimento foram atrás dessa história emocionante e trouxeram a reportagem. Ah, quero ver isso aí balança! A paciente Luísa Oliveira, de 12 anos, chega para mais um atendimento na sala de videoconferência. O foco do bate-papo foi relembrar os momentos emocionantes vividos com a equipe que viabilizou, há dois dias, a apresentação do grupo de balé para os parentes e amigos dentro das dependências do hospital. Há uma semana a Luísa deu entrada no hospital para fazer uma série de exames, daí ela tinha um compromisso marcado para o próximo sábado, portanto, uma equipe multidisciplinar, ao descobrir que ela tinha essa apresentação de balé e era muito significativa para ela, resolveram bolar um espaço aqui dentro do próprio hospital e chamar a família e as amigas da Luísa. Você imagina que é uma criança, ela estava abalada, estava fragilizada e a gente conseguiu captar dela uma informação que ela teria um show de balé, que era um encerramento de apresentação anual e com isso a gente, já que ela não poderia sair do hospital por estar em assistência, a gente trouxe o balé até ela e isso realmente mudou totalmente o status dela mediante a internação, ela está hoje uma menina motivada, com muito mais vontade de estar curada e melhorar. O resultado foi visível no rosto da menina que, há nove anos, pratica a arte da dança. Quando eu comecei a fazer balé foi quando eu participava da igreja, aí eu vi umas meninas passando de bailarina, aí eu falei assim para minha mãe, mãe eu quero fazer balé, aí minha mãe me colocou no balé e eu continuei. A apresentação emocionou os pais e a equipe. A Luísa estava triste. Depois de sentir fortes dores abdominais, ela passou por uma bateria de exames para obter um diagnóstico mais completo na região da barriga. A apresentação de balé tirou o foco do hospital e deixou todos emocionados. O balé, a vida dela, ia ter uma apresentação e estava muito triste, ela estava muito triste. De repente, chegou as meninas lá, né, falando sobre, eu não imaginava que seria tão grandioso, tão bonito, tão emocionante, que teve essa repercussão toda. Hoje está todo mundo comentando e deu uma força, uma força enorme para minha filha, não só para ela, como a família toda. Nossa, foi maravilhoso mesmo, eu não esperava por isso. Quem veio na sua apresentação? Ah, um monte de gente, minha família, meus amigos, os pais dele, uma escola minha para me ajudar, né. O que você achou? Achei maravilhoso. Uma história de superação e força. Uma jovem bailarina que recebeu da equipe multiprofissional e dos amigos o incentivo que precisava para superar os obstáculos da vida. Eu não tenho dúvida, como médico, para te falar que o paciente que está motivado, ele tem uma chance muito maior de cura. Exatamente porque a parte espiritual dele acompanha a parte física, não tem como desconectar uma coisa da outra. Foi uma benção, foi uma benção, foi maravilhoso, eu só tenho a gratidão. Eu quero mandar um beijão para todo mundo, por eles me apoiarem, né, que é... Foi importante mesmo para elas me ajudarem em tudo, elas me apoiaram. Sensacional, isso é legal demais.